Olá, estamos de volta com as informações do Poder Executivo Federal. O Ministério das Relações Exteriores divulgou nota lamentando os atentados terroristas ocorridos na sexta-feira num estádio de futebol no Iraque e ontem no Paquistão. O repórter João Pedro Neto tem mais informações ao vivo. Oi, João Pedro. Oi, Daniela. É isso mesmo. O Ministério das Relações Exteriores divulgou ontem uma nota oficial em que o governo brasileiro condena o atentado terrorista cometido no Paquistão. Pelo menos 72 pessoas morreram e 340 ficaram feridas. No texto, o governo afirma que, além de covarde, essa ação criminosa reveste-se de caráter particularmente odioso por tratar-se de intolerância religiosa e visar uma área de lazer frequentada por famílias em pleno feriado da Páscoa. A nota transmite as condolências às famílias afetadas e reitera a solidariedade ao governo e ao povo paquistanês na luta contra o terrorismo. O governo brasileiro também manifestou de forma veemente a sua condenação ao atentado ocorrido num estádio no Iraque na última sexta-feira, que resultou em mais de 25 mortos e deixou dezenas de feridos. O ato foi reivindicado pelo autodenominado Estado Islâmico. Segundo a nota do Itamaraty, o governo brasileiro rechaça qualquer ato de terrorismo, seja qual for a sua motivação, e reafirma a sua crença na capacidade do governo e do povo iraquiano de, com o apoio internacional que vem recebendo, superar os graves desafios de segurança e de conciliação política que aquele país enfrenta, Daniele. Obrigada, João Pedro, pelas suas informações ao vivo. A presidenta Dilma Rousseff se pronunciou pelas redes sociais na tarde deste domingo sobre o agradecimento da cineasta Ana Muilaerte, diretora do filme Que Horas Ela Volta, ao prêmio recebido pelo jornal O Globo na última semana. Na ocasião, Muilaerte dedicou o troféu à presidenta Dilma Rousseff e ao ex-presidente Lula. Em post no Twitter, a presidenta Dilma Rousseff se disse muito feliz com o discurso da cineasta Ana Muilaerte, que durante o evento creditou aos governos do PT a abertura dos portões das universidades para as camadas mais pobres da população brasileira. Segundo Dilma, 35% dos formandos em 2014 eram os primeiros de suas famílias a ingressarem na educação superior. No post, a presidenta Dilma lembrou que os programas do governo dela e do governo Lula ampliaram o acesso e possibilitaram que filhos de domésticas cursassem um ensino superior. Para a presidenta, de 13 anos para cá, a cara das universidades mudou e hoje está mais plural, colorida, democrática como deve ser. Após 13 meses consecutivos de alta, o indicador expectativa de inflação dos consumidores fechou março com queda de 0,3 ponto percentual em relação a fevereiro. Os números são do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, divulgados nesta segunda-feira. A inflação mediana prevista pelos consumidores brasileiros para os 12 meses seguintes recuou de 11,4% para 11,1% de fevereiro para março. Os dados divulgados indicam que a desaceleração entre as classes de renda foi disseminada de forma homogênea em março, o que manteve o diferencial dos níveis de inflação previstos em fevereiro. O programa Minha Casa Minha Vida contribui para reduzir o déficit habitacional no país. Entre 2010 e 2014, a redução do número de famílias sem casa própria foi de quase 3% ao ano. Sair do aluguel, morar na casa própria com espaço para a família. A diarista Adriana foi beneficiada pelo programa Minha Casa Minha Vida. Eu morava numa kitnet com quarto, sala, cozinha e banheiro. Sempre foi assim muito apertado, então durante muito tempo nem dava para fazer a aquisição de imóveis, porque por fato de você morar de aluguel, você não tem como investir em imobiliário, porque você não sabe onde vai ser a próxima casa. Antes, Adriana pagava R$ 450,00 por mês no aluguel de uma kitnet. Agora, paga cerca de R$ 42,00 mensais em um imóvel próprio. O gostinho de você mexer, de você arrumar, de você organizar é totalmente diferente, porque hoje eu posso dizer minha casa. Então, assim, é uma expressão que eu pensei que eu nunca ia conseguir usar a palavra minha casa. Entre 2010 e 2014, o programa Minha Casa Minha Vida foi decisivo para redução anual média de 2,8% do déficit habitacional brasileiro. Isso é, a quantidade de pessoas sem moradia adequada. Segundo a Caixa Econômica Federal, a maioria das casas do programa são destinadas ao segmento que representa mais de 90% do déficit habitacional do país e não tem acesso à moradia digna com financiamentos convencionais. Entre 2009 e 2015, o Minha Casa Minha Vida contratou 4,2 milhões de imóveis. Desse total, 2,5 milhões já foram entregues. São 270 bilhões de reais investidos. Para a construção civil, o programa significa 13% da força de trabalho do país e 10% do produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Dá para você sonhar. Eu já consigo fazer planos ao longo prazo. Eu sei que nos primeiros meses não dá para você fazer tanto investimento porque você ainda tem que sanar algumas dívidas em relação à mudança. Mas eu consigo imaginar num futuro próximo um investimento, de até conseguir comprar um carrinho, guardar um dinheiro, coisas que antes era impossível. E para financiar a casa própria, vão ser investidos mais 7 bilhões de reais em crédito imobiliário. Esses recursos serão destinados para trabalhadores com conta vinculada ao FGTS com juros menores do que os praticados no mercado. O valor a ser financiado varia de 70% a 85% do bem, dependendo do sistema de amortização contratado. O dinheiro também pode ser usado para compra de terrenos. Nós ficamos por aqui. Voltamos ao meio-dia com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também nas nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr facebook.com.br tvnbr Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.